Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria de compartilhar aqui com vocês um especial envolvendo o segmento de carros usados. Qual é a minha ideia? É apresentar então aqui pra vocês os modelos conhecidos aí na gíria, né, como o cheque em branco, ou seja, veículos aí com altíssima liquidez, né, que podem ser aí a solução pra quem gosta de trocar de carro com frequência, deseja um modelo ali mais fácil na hora da revenda. Então eu compilei aqui alguns dados, né, da Fenabrave dos meses de janeiro até julho deste ano. A Fenabrave que no caso registra, então aí o volume de transações, né, do segmento também aqui de carros usados no mercado brasileiro. Então a minha ideia é apresentar aqui pra vocês os 10 modelos mais transacionados aqui, pelo menos no acumulado deste ano. Então a nossa lista começa em décimo lugar com o Hyundai HB20. De janeiro a julho deste ano, o modelo registrou então aí 125.077 transações no mercado de usados. O Hyundai HB20, que de fato aí conquistou uma excelente aceitação aqui no mercado brasileiro desde a sua estreia, né, então é um produto aí que segue com uma demanda aquecida também no mercado de usados. Em seguida, na nona colocação aqui na nossa lista, aparece o Ford K, que some então aí 130.225 negociações de janeiro a julho deste ano. O hatch compacto aí da Ford, né, alcançou em especial na sua última geração produzida aqui no Brasil, um compromisso bem mais interessante, né, em relação ao espaço interno e porta-malas, também pra dentro ali da categoria, né, na qual ele atuava. O modelo segue então com uma demanda bem interessante aqui no mercado brasileiro. O K aqui teve, né, logo no início, aqui na sua primeira geração aqui no Brasil, uma proposta bem mais urbana, um conjunto aí interessante, que chegou também a ser muito bem aceito aqui desde a sua estreia aqui no Brasil, em especial pra quem buscava um modelo aí para o uso cotidiano, né. Já em oitavo lugar, então, aqui na nossa lista, a gente avança pro Volkswagen Fox, que registrou aí 133.534 negociações de janeiro a julho deste ano. O Fox, que foi um projeto desenvolvido aqui no Brasil, né, e tinha ali como grande diferencial o bom aproveitamento da cabine. Por conta disso, o Fox ainda continua com uma boa procura aí no segmento de usados, também oferece um espaço interno ali bem superior em relação a alguns rivais diretos, um porta-malas ali na média do segmento. Seguindo agora pra sétima posição na nossa lista, nós chegamos então no Toyota Corolla, modelo aí que registrou então 138.567 negociações de janeiro a julho deste ano. O Corolla que segue até hoje uma referência na categoria de cedas médios e chegou aqui ao mercado brasileiro em 1992, ainda importado do Japão, né. Desde então, o Corolla conquistou aí uma legião de fãs aqui no mercado brasileiro e segue o modelo ainda com uma demanda muito aquecida no mercado de usados. Avançando então aqui na nossa lista, aparece o Chevrolet Celta, que registra então 146.025 unidades transacionadas no acumulado do ano. O Celta que foi produzido aqui no mercado brasileiro de 2000 até 2015 e foi por muito tempo uma referência ali entre os hatches compactos de entrada, em especial ali por seu custo-benefício mais agressivo e também a fama ali de robustez do seu conjunto técnico e mecânico. A quinta posição da nossa lista é ocupada aí pela Fiat Strada, que no acumulado do ano, registra então 175.031 negociações no mercado de usados. A Strada que já completa então 25 anos aqui no mercado brasileiro e se consolidou como a referência entre as picapes compactas. O modelo já figura ali, já está em uma nova geração, ganhou recentemente a motorização turbo, mas a Strada conquistou ali um grande número de consumidores, em especial por conta das suas versões de uso comercial, voltadas ali ao trabalho. Muita gente encontra na Strada uma ótima opção para esse tipo de aplicação, em especial por conta da sua suspensão traseira ali, com eixo rígido do tipo ômega, então muita gente se sente mais à vontade com esse modelo por conta da robustez do seu conjunto de suspensão. Avançando aqui para a quarta posição na lista, nós chegamos no Chevrolet Onix, que conta então com 175.109 unidades negociadas. O Onix que ocupou por vários anos o posto de carro mais vendido aqui no mercado brasileiro recentemente, ganhou aí uma nova geração com um conjunto bem mais interessante, com seis airbags de sérios, controles de tração e estabilidade. O modelo que preserva ali, herdou de modelos como o Celta, por exemplo, a fama ali do conjunto mecânico bem robusto. Chegando aqui agora ao top 3, ainda da nossa lista dos automóveis usados, mais negociados aqui no mercado brasileiro, a gente parte então aí para modelos com uma longa trajetória aqui no Brasil. Na terceira posição figura então o Fiat Uno, que soma aí 236.689 unidades negociadas no acumulado deste ano. O Uno que foi produzido aqui no Brasil entre 1984 e 2021, e conta ali em especial desde a sua primeira geração com uma fama de uma mecânica muito robusta. É um modelo que foi projetado aqui no mercado por conta disso. Na sua última geração, o modelo contava ali também com foco no custo-benefício, chegou a oferecer até algumas versões ali de apelo esportivo, como o catálogo Sporting ali com motorização 1.4 Flex. Em segundo lugar da nossa lista, outro modelo da Fiat, no caso aí o Palio, também ainda conta com uma representatividade enorme aqui no segmento de usados. O modelo registrou 242.198 unidades transacionadas aqui no acumulado do ano. O Palio que foi lançado aqui no Brasil em 1996, e também tornou-se ali uma referência no segmento de redes compactos ao lado do Gol. E é justamente o hatch aí da Volkswagen que ocupa a primeira posição disparada aqui na nossa lista, apenas neste ano aí, no acumulado até julho, registrando 422.130 unidades negociadas. O Gol que foi lançado em 1980 aqui no Brasil seguiu em linha até 2022, portanto com uma longa carreira de 42 anos aqui no país. O Gol, então, por muitos anos, foi o modelo mais vendido aqui no mercado brasileiro, então acumula aí esse amplo leque aí de unidades ainda circulando aqui no país. Por conta disso, ele também conta ali com uma boa participação no mercado de usados aqui no Brasil. Agora eu divido aqui com você essa tabela, então reunindo os 10 modelos aqui mais transacionados no segmento de usados no mercado brasileiro aqui em 2023, então você pode conferir aqui os dados com mais tranquilidade. Esses modelos destacam-se aí, então, como eu já disse no começo aqui desse conteúdo, pela sua elevada liquidez e uma boa procura ali no segmento de usados, o que garante, então, ali uma fácil transação desses modelos aí. Então é isso, amigos, esse é o conteúdo que eu gostaria de dividir hoje aqui com vocês. A gente se vê em breve e até mais! Tchau! Tchau! Tchau!